Você sabe realmente usar todos os recursos de programação da forma correta? Você sabe quando um recurso é mais rápido que o outro? Qual a arquitetura que é executada por trás de um código que você vem a desenvolver? E qual a opção mais adequada na hora de programar um algoritmo? Se você não sabe ou tem dúvida a respeito disso, relaxa! No vídeo de hoje eu vou te resolver e responder essas questões. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui e seja novamente bem-vindo ao Código CEO. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série de conteúdos referente a testes de eficiência em algoritmos. E se esse conteúdo já começou a chamar sua atenção, cara, não marca bobeira, não dorme na selva. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também aproveita para curtir este vídeo. Se você não me segue lá no Insta, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer um script em JavaScript. Eu não vou rodar ele em modo console, vou rodar ele no navegador para a tela ficar um pouquinho mais clara da gente enxergar, a gente conseguir ter alguns recursos ali de HTML e CSS para ficar mais prático da gente compreender. A ideia desse script em JavaScript é a gente conseguir fazer um comparativo de dois códigos. Vai ter um código A, um código B, todos no mesmo arquivo, vou executá-los de maneira separada e a gente vai ver a eficiência de cada um. Na verdade, os dois vão acabar executando o mesmo conteúdo, porém existe um macete ali por trás, que é o que vai definir qual dos dois algoritmos é melhor de ser utilizado em determinada situação. Na prática, o que a gente vai focar em fazer aqui é trabalhar um pouco com refatoração de código para que a gente consiga criar um algoritmo um pouco mais eficiente. Inclusive, se você tem interesse nessa parte mais técnica da programação, de refatoração, de reescrita de código visando uma otimização de algoritmos, confere o link de um livro que eu deixei aqui na descrição. Esse livro é o Refactoring, Refatoração, né? Ele explica o passo a passo para você conseguir criar algoritmos mais eficientes, mais robustos e que consumam menos tempo de processamento e armazenamento e memória. Se você quer ser um programador de qualidade, cara, esse livro, ele é fundamental que você leia. O link dele está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para a minha tela do computador e a gente vai, na prática, desenvolver esses algoritmos. Eu vou trabalhar basicamente com dois códigos. Um código vai ser uma função recursiva e o outro vai ser um laço de repetição. Devido à estrutura que eu quero mostrar aqui para você, nesse laço de repetição, eu não vou trabalhar com o laço for. Vou trabalhar com o laço while, porque dentro do while eu consigo ter umas ferramentas a mais para poder demonstrar a mesma estrutura que eu faria dentro da função recursiva, beleza? Vamos lá, então. Vou criar uma funçãozinha aqui chamada A, ok? Maravilha! É o seguinte, você vai observar aqui no código que eu coloquei esse trecho de HTML só para ele quebrar linha. Como eu disse, eu optei por não trabalhar em modo console para que eu conseguisse abrir no browser e ficasse um pouco mais aparente, mais visível aqui para você, tá? Daí eu até consegui customizar um pouco de HTML e CSS aqui para ficar um pouco mais visível. Então, desconsidere esse trecho que é só uma quebra de linha, tudo bem? Então, ó, opa, uma falinha aqui, ponto e vírgula, fora lugar. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou invocando a função A, passando aqui o argumento 10. Esse argumento é recebido com um parâmetro aqui dentro da minha função e o meu código vai fazer uma verificação. Se esse número que foi recebido, ele for igual a zero, então ele imprime o número, quebra a linha, acabou. Se não, ele vai chamar a própria função A, ou seja, eu estou trabalhando com a função recursiva, uma função que chama a ela mesma dentro dela. Só que na hora de eu chamar essa função, eu passo um parâmetro que é o próprio número, no caso o número 10, que eu digitei aqui, menos 1. Então, eu passo este parâmetro para essa função que chama a ela mesma de forma recursiva. Se você não sabe o que é uma função recursiva, fica tranquilo, porque neste vídeo que está aparecendo aqui nos cards, tem a explicação completa sobre função recursiva e se não apareceu nada nos cards é porque eu ainda não gravei. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar depois aqui o canal do Código Seu, que eu vou explicar detalhadamente o que é função recursiva. Se já apareceu, então é porque o vídeo já está gravado, já está disponível para você olhar. É importante que você sempre verifique a playlist trilha do programador. Lá eu coloco todo o conteúdo que vai fazer você ir do zero até o profissional como programador. Lógico, para que você consiga acompanhar esses conteúdos, você obrigatoriamente tem que estar inscrito no canal para chegar sempre a notificação quando estiver postando conteúdos novos aqui no Código Seu. Maravilha. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui nesse código, ver o que acontece com ele. Beleza? Maravilha. Olha só, temos aqui então números de 10 a 0. A gente sabe que dá para fazer isso também em laço de repetição tranquilamente, mas aqui eu optei por fazer em forma de função recursiva, ok? Então a gente vai tentar agora recriar essa mesma estrutura como laço de repetição. Vamos lá. Eu vou comentar esse trecho de código e a gente vai fazer isso em forma de laço. Como eu disse, eu vou trabalhar aqui com o laço while, que é diferente do for, porque o while me possibilita uma estrutura um pouco diferenciada, permitindo que eu faça um comparativo direto entre a função recursiva e o laço de repetição. A gente vai testar. Maravilha. Código pronto. Agora, a gente vai testar. Lembrando que eu comentei a parte de cima. Então, em tese, quando eu acessar no browser, ele vai aparecer a mesma coisa, tá? Perfeito. Então, ó, F5, apareceu a mesma coisa. Então, os dois códigos estão funcionando da mesma maneira. O laço while, não vou entrar em muitos detalhes. Se você tem alguma dúvida sobre programação, estrutura de laço de repetição, confere essa playlist de lógica de programação, onde eu explico detalhadamente o que é um laço de repetição, como funciona, enfim. Tá bom? Vamos lá, então. Maravilha. Os dois códigos estão funcionando da mesma maneira. Mas a questão é, será que os dois estão com o mesmo tipo de eficiência? Será que a arquitetura por trás do código está igual em ambas situações? É isso que a gente vai precisar analisar a partir de agora. Pra isso, eu vou mudar um pouco a estrutura do nosso código. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o meu decremento. E eu vou pedir pra que ele seja feito antes da impressão do resultado em tela. E isso daqui vai impactar na quantidade de voltas que o laço vai dar, tá bom? Então, a impressão vai ocorrer, só que vai impactar na quantidade de voltas. Perfeito. Olha só. Ele começou a contagem no 9 e deu a volta até o menos 1. Maravilha. Agora, comentando esse trecho de código e descomentando a nossa função, eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou pedir aqui para que o decremento, que é a chamada da função recursiva, aconteça antes da impressão em tela. Pela lógica, teria que aparecer na tela a mesma coisa. Contagem de 9 até menos 1. Vamos dar uma olhada. Olha só o que que aconteceu. Observe que inverter a posição dos elementos de decremento e impressão em tela, aparece uma coisa no formato de laço de repetição, mas aparece uma coisa diferente no formato de função recursiva. Qual o motivo disso acontecer? O motivo é muito simples. Toda função recursiva trabalha com o conceito de pilha, enquanto laços de repetição trabalham com o conceito de fila. Em estrutura de dados, existem esses dois grandes conceitos que pertencem à família das listas e a pilha e fila se comportam de maneiras totalmente contrárias. Esse conceito pode ser facilmente entendido da seguinte maneira. Imagine que você tem uma pilha de pratos como essa que está aparecendo aqui ao lado. O último prato que você colocou na pilha, ele obrigatoriamente tem que ser o primeiro a ser retirado quando você quiser esvaziar esta pilha. Então você colocou um prato sobre o outro, empilhou esses pratos e para você ter acesso ao primeiro prato que você colocou, esse que está aqui embaixo, obrigatoriamente você precisa tirar o último prato de cima, penúltimo, antepenúltimo e assim sucessivamente até chegar naquele primeiro. Então o conceito de pilha funciona assim. O último elemento que entra, ele é o primeiro elemento que sai da pilha. Já o conceito de fila, a gente pode fazer alusão a uma fila de banco, como neste caso aqui onde você está vendo alguns personagens em fila. O primeiro elemento que entrou na fila, ele é também o primeiro elemento a ser atendido na fila de banco. Logo, o primeiro que entra na fila é o primeiro que sai. E o último que entra é o último que sai. Observe que são situações totalmente opostas. São situações de 8 e 80, antônimas entre si. E quando a gente vai aplicar isso no conceito de programação, especificamente de função recursiva, a gente tem que entender muito bem qual o recurso mais ideal para poder utilizar. Porque veja só, você vai observar que aqui na minha tela, e a gente vai voltar aqui para o computador de novo, aqui na minha tela eu estou chamando a função recursiva antes de imprimir o documento. O que isso significa? Significa que eu passei o valor 10 ali para a minha função, quando ele chegou na minha linha 34, ele executou e entrou dentro da função de novo. Certo? Ele não imprimiu, ele entrou na função. Quando ele entrou na função, ele achou exatamente esse trecho. Afinal de contas, a função está chamando a ela mesma. Então, ele acha a própria função dentro da função. E aí ele vai executar todo esse conteúdo na função interna. Quando ele chegar novamente aqui na linha 34, ele vai chamar novamente a função e vai executar a função novamente, antes mesmo de imprimir a linha 35. Isso ele vai executar até que este número, sendo reduzido de 1 em 1, chegue em 0. Quando esse número chegar no 0, o que que acontece? Então, ele veio fazendo o processo reverso, chegou no 0, ele vai voltar fazendo o processo de maneira normal, seguindo em frente. E é nesse momento em que ele causa a impressão na tela. Aí ele sai da função interna, vai para mais externa, para mais externa, para mais externa, e a cada saída que ele faz, ele passa pela linha 35, fazendo a impressão daquele número em tela. O problema é que esse buffer de números que ele foi acumulando, eles são armazenados em forma de pilha. Então, na hora que ele entrou a primeira vez na função, tinha o número 10, está aqui embaixo. Ele chamou novamente a função, chamou ela mesma dentro dela, empilhou o número 1, depois empilhou o número 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O primeiro que apareceu lá em cima foi o número 0, que foi o último número empilhado. E daí, na hora que o sistema quis fazer a impressão, o que que ele fez? Ele pegou esse buffer inteiro, que já estava carregado, e imprimiu na tela, todo de uma vez. Enquanto no laço de repetição, a impressão ocorria conforme os números iam aparecendo. Qual a diferença entre usar uma função recursiva ou usar um laço de repetição como o while aqui? Detalhe, o laço for funcionaria igualzinho ao while. Eu só usei o while para poder deixar explícito aqui o decremento na linha 44. Qual a diferença? A diferença é que trabalhar com pilha torna o processo um pouco mais demorado para o seu algoritmo, caso você queira resgatar algum número que está lá na parte de baixo da pilha. Porque para você resgatar aquele número, você vai ter que imprimir toda a pilha primeiro. Desse jeito, a gente consegue perceber que nesses dois algoritmos especificamente, o algoritmo que seria mais útil, mais rápido, teria um processamento melhor, seria o algoritmo utilizando laço e não utilizando função recursiva. É claro que esse conceito é muito mais amplo. Isso está contido dentro da disciplina de complexidade de algoritmos, onde você analisa de fato o algoritmo, a estrutura dele, o cerne, o kernel do algoritmo. Dessa maneira, pelo menos, fica mais claro de você entender essas nuances que existem entre dois algoritmos que fazem a mesma coisa, mas que internamente têm processamentos totalmente diferentes. E detalhe, dentro da playlist da trilha do programador, eu vou inserir vários assuntos sobre complexidade de algoritmos, com o objetivo de fazer você se transformar num programador de qualidade. Quanto mais criterioso você for, mais qualidade você consegue fazer nos seus algoritmos. Agora comenta aí, você já sabia dessa sacada, dessa diferença de pilha e fila quanto a função recursiva e laço de repetição? Escreve aí nos comentários. E repito, se você ainda não está inscrito aqui no canal, cara, não dorme na selva. Se inscreve aqui agora para você continuar acompanhando esses conteúdos. A ideia é fazer você despontar como programador. E não esquece também, aqui na descrição desse vídeo, eu deixei o link para o livro Refactoring, Refatoração, que te ensina o passo a passo de como otimizar os seus algoritmos. Primeiro link aqui da descrição. Bom, por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo dois vídeos que são um complemento a este conteúdo. E se você quiser receber direto no seu e-mail dicas, macetes e cursos sobre computação, é só você cadastrar o seu e-mail aqui na newsletter que está aparecendo também na descrição desse vídeo. Fechou? Não esquece, confere esses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, eles vão dar uma guinada aí no seu conhecimento. Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho